Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube Ó, tá ali na moto fazendo vídeo, mano Esse cara tem assim Esse ano mais um vídeo aqui, saindo de primavera, pera na boca Ó, mano ali no litoral, alagoando Já apaguei uma lua, já chegou a hora de acender o sol Esse ano tá mais sendo ali Esse ano tá doido Olha aí a paisagem do momento Olha o sinaldeão, o indústria Olha o sol nas cenas ali Que coisa mais linda É enquanto os normais dormem, o Luka abastece o Brasil Esse ano tá doido, olha lá Essa vez é que só veio diretamente do escritório móvel do Sofé Moral Passar ali na frente da estação Hoje por aqui o sol vai ser quente Meio ruído aí, já tá pegado por aí O sol já tá nascendo ali Esse ano tá doido Hoje um pega diferenciado Mas você só via mar Via litorânea Aí um atava ali no bubom do tubarão Vou filmar tudo aí pra vocês aí Sim, é que tá doido Aí a famosa frecheira estação E a cana-de-açúcar mesmo Ali na frente vai pegar a BR-101 E a cana-de-açúcar mesmo O sol E a cana-de-açúcar mesmo Olha ali na frente da BR-101 Chegou o fim da PE pra entrar na BR E olha a estrela aí Coisa maravilha Chama chofé Olha o inscrito aí do canal Vamos ver, tá doido Hoje eu conheci o chofé de Lourdes Já contou o farol É nada E o sol tá ali no retrovisor E tá doido o motor Praticção Posso protegi Somos que tem a melhor conveniência Vá estar doido Pra alerda Tá o meio ruído Hoje não é que ele tá de Ford, é o F350 Então, a gente vai sair da manhã e aqui, aparei para comer, olha isso, de quina. Bom dia. Obrigado, da manhã e seu amarrado aqui, cara. E aí, a viatura da boa da aleriquina, mano. Cê, tá doido. Não, 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 não é mesmo, vai. Se não, o bicho pega. Ui, boa. Chegando em Barreiros. Quase chegando no litoral Alagoano. Cê, tá doido, mano. Cê, tá doido, mano. E aqui, tá meio bugado. Gela, esquenta. E vida de Paranambuco, uma lagoa, praia, vaza de uma, praia, não sei de onde. É muita praia. E a pista tá nos buracos, a terra, a chuva. Quando é entregue em Peroba, para de ir pra Maraguchi. É, a sorte de entregar lá cedo vai ser um 10, então vai se não levar. Esperar até meio dia, vai ser triste. Primeiro acesso a Barreiros aqui, ó. E ali tem o segundo acesso. Na Polícia. Praia de São José das Coroas Grandes. Cê, tá doido. Ó, o rio. Ó, o rio. E aí, vai filmar a maia ali, Maraguchi. Passando por São José. Aqui, a Pampo Maraguchi. Cê, tá doido. Só uma beira-mar, só uma rota marítima. Não sei se dá pra ver daqui, mas dá pra ver o mar, né? Praia, hoje não tem jeito. Hoje o dia tá favorável pra tomar banho na praia. Mas hoje o chofer não vai ter tempo, não. Vai terminar as entregas aí. Volta pra fazer entrega em Pernambuco. Finalizar em Pernambuco, né? Nós vem logo adiantar a Lagoa hoje. Mas hoje é 5, mas próxima semana nós estamos cá. Tomando banho de mar. Tá bom, não faço, né? É, só arrumou dentro da outra nossa. Miráculo! Não tudo aqui, essas pousadas na beira-mar, mas não é tão ocupado. Chico bacanizado. Daqui pra lá agora é solo alagoano. É estado de Alagoas. Praia de Maraguchi. Praia de Perigüeira. Barra de São Miguel. É, o Maceió Penedó foi do São Francisco. Não, é, chegar no solo alagoano até a pista muda. É diferenciada. Pernambuco tem mais rodovias ruim da outra. Você é doido, motorista. Você é uma ponte da felicidade, mano. Você irá dar de frente com o mar. Vou finalizar esse vídeo aqui. Que Deus abençoe a todos. E tudo de bom. Uma promessão de vida.